Não te darei flores, não te darei, elas murcham, elas morrem Não te darei presentes, não te darei, pois se envelhecem e se desbotam Não te darei bombons, não te darei, eles acabam, eles te etem Não te darei festas, não te darei, elas terminam, elas choram, elas iam Dartei finalmente os beijos meus Deixarei que esses lábios sejam meus, sejam teus Esses embalam, esses secam, eles mais Mas esses ficam Não te darei beijinhos, não te darei, pois eles querem, eles comem Não te darei papéis, não te darei esses rascam, esses boham Não te darei discos, não te, eles repetem, eles arrañam Não te darei casacos, não te darei nem essas coisas Que te resguardam e que se vão Dartei a mim mesmo agora E serei mais que alguém que vá correndo pro fim Ves e morri, me envelhecem, acaba e choram Amai que desespera, ves e vai Más esses e volta Más esses e volta Amai que desespera, ves e morri, me envelhecem, acaba e choram